E as transformações, rolezeira deve aí, não vai ser mais o menino que faz aí o anúncio. O realcurt dele é o realcurt pós-rolê. É o baqueado, pós-partida. Bem, olha, quem não ficou baqueado aí com os banimentos foi o time da Omega, trouxe aí no Franco, que vai calterar muito bem a Esmeralda. É um counter de Esmeralda que eu acho muito funcional. Olha! Tava na hora! Você em casa acabou de ficar surdo, tamo junto! Cara, inteligente. Nesse dia que eles pegaram o roaming lá, não era um Jigger, né? Ele disse, beleza, vou de Atlas, agora eu posso ir de Atlas. Ah, não, sei que larga um Franco... Onde que eu vou inserir se o Franco tá tentando? Duvido, duvido. Um Franco Jungle pra pegar aí, então. Cara, eu tô vendo uma remoção aqui, hein? Um Jigger Jungle. Um Jigger Jungle. Cara, mas é fácil fazer o Popô e o Kupa Jungle, porque o Kupa tanca a selva, ele faz com agilidade. A salada de fruta tá gigante, né? Não, é, pô. Bota o Jigger aí na Gold, vai, vai, vai. Ah, os caras estavam pedindo o Faramis Jungle aqui no chat, por que que não pode fazer o Zeno aí? Ah, ah, ah. A Zeno... A Zeno... Zeno-logia aí, escativada. Os Zenoninhos. É isso. Mas não, eu acho que não vai botar o Faramis ainda, não. Cara, o Trinds deixou por último o pick dele, enquanto o designer deixou em primeiro. Uuuuuh! Vai passar saudade o Atlas contra a Benedetta, mas o problema é o restante do time, né? Que não tem muito o que fazer, não. É purificar em tudo, né? Aja batismo. Aja batismo. Vai ter que batizar todo mundo. Faltou o Ash ali de padre, né? Pra poder batizar todo mundo, porque com o Atlas, filho, vai ser difícil escapar. E o Atlas é aquilo, né? Se utilizar uma ultimate certa... Acabou. A gente, o Brasil, sofreu isso no Mundial. Não me lembro, que eu tenho que estar até hoje. Eu acordo gritando, Nix! Não! O Atlas tá vindo. Nossa, dá até saudades de pegar o Atlas banido. Enfim, né? O Atlas aí tá forte no meta lá fora. Aqui no Brasil, sei que você pode estar estranhando, mas vamos ver se vai ser bem executado. E pra avisar, galera, depois aí desse jogo, sabe aquela Angelazinha que a gente viu banida? Colector. Pois é, vai ter skin Colector pra ela nas codigueiras aí liberadas. Nas chances aí, né? E aí, o pessoal tem chance, né? É todo mundo que vai pegar, não. Você vai ter que ser rápido e ágil, porque o número é limitado, mas vai estar liberado pro pessoal tentar pegar, hein? Com certeza. Bora que bora, let's que let's. E ó, depois desse jogo, hein? Porque tem gente que acaba o jogo e sai correndo. Espera que vai ter codigueira, hein? Segura! Segura, pior! E segura também as emoções, porque a partir de agora, temos um jogo na minha tela, Rolizeira. Temos a quarta partida entre o time da Zodiacs e Ômega. Será que a Ômega finaliza aí? E garante-se na próxima fase dos playoffs. Tem o Atlas na minha tela. Um empate, Rolizeira. Vem comigo que é jogaço! Bora que bora! O Atlas tá por ali. O Atlas é tranquileu, pô. Ainda tão fazendo lá, mas aquele Kaja lá não tinha explicação não, cara. É. Aquele Kaja não tinha como salvar o Gui, não, mano. É o Kaja do Gui lá, eu não consigo entender. Ele não entendeu. Ele tentou colocar o meta do Kaja lá fora. Por isso que ele começou aqui. É, mas ele tem que fazer lá fora, né? Não faz aqui, não, né? Não faz na minha MPL, Gui. Um abraço pro Gui aí, o cara é gente boa demais, um abraço também pro pai dele e o Daniel. Daqui a pouco ele joga, hein? É isso aí, daqui a pouquinho tem um em ação, mas agora quem está em ação é o time da Ômega. Ômega e Zodiacs, já vão rodando o mapa, já começam por ali o baile, é a dança, é a dança aí do acasalamento da vantagem. Quem conseguir aí fazer a vantagem primeiro vai ser mais feliz. O time da Zodiacs aí começa a guardar moitas. Franco faz muito bem esse papel também por parte do time da Ômega. Se encontram por ali, Trevolos, Reziboy, se olham um no olho do outro, sentem fortes emoções, mas poucas iniciações até aqui, Rolio. É, e tem que tomar cuidado, Chegão, que se o Franco puxar, filho, reza, boy. Se não, o negócio vai ficar daquele jeito. Reza, boy. Muito bom. Ficou bom? Bom, 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 bom. Vamos juntos. Estreninha pra você. Obrigado. E agora a gente vê ali o Drinks já fazendo sua selva, trazendo aí a menina selva, vai garantindo o seu head, rotação, já está nível 4, né? Ali a gente já vê o Sindra fechando a sua bota de ataque speed, está ali tentando achar oportunidades, mas o culpa ali tem o... É uma vantagem, né? O Popô ali, eu chamo mais de culpa do que o de Popô, porque é o culpa que assume o BO, né? O Popô só fica atrás mandando, né? É, o Popô aí é... Ele abusa do Kupa, né? Por causa do Kupazinho aí, ele que faz todo esse trabalho sujo, morde, apanha... Tem culpa ele, cara? Tem culpa ele? E não tem culpa, não tem culpa o Kupa. Tadinho, né? Isso aí. Ele só queria aí dar um rolê pela terra do amanhecer, e aí ficam tacando a bolinha pra ele, buscando o adversário. Aí é complicado, e agora busca ali já, e eliminação garante, o Abate também é o objetivo, é o Dix brilhando, e a Benedita dele em ação. E olha... Tem uma segunda aqui, mas quem pegou o Abate é o Frost, duas kills e uma turtle, saiu o melhor que a encomenda pro time da Omega, Holly. Saiu bem demais, Xangão. Ainda mais aí, um Abate na mão do Frost, um na mão do Drinks, é complicado, hein? Duas rotas aí especiais, né? Porque querendo ou não, você tem uma quantidade ali de farm, você consegue levar com facilidade. O replay aí de novo na tela, flechou o Atlas ali, tentou escapar, não conseguiu, e aí o Frost lá, com o Soulmate Dive, castigou a Esmeralda, porque Slow não conseguiu sair. E olha o Invade pra cima, hein, Xangão. Ui, ele passou por ali, apenas observou, não conseguiu fazer muita coisa ali o Lingzão, e em contraponto também não fez muito a Benedita, e assim ficam então os dois junglers. E olha, é interessante, porque sim, a gente sabe que o Atlas pode mudar o jogo em uma Ultimate, mas ele tem uma questão contra ele, que o early game dele é fraco, né? Ele fica muito exposto, ele não tanca muito, olha lá, o dano que ele já toma. Nossa, tchau. Atordulado é eliminado, abate garantido, ele vai servindo aí de alimento para o jungler do time da Omega, Holly. É, quem mandou largar o Atlas aberto, né, Xangão? Nossa, essa história aí é antigasso, gente. E é que o Holly nunca conseguiu esquecer, porque ele não sabe, quem sabe isso, né? O que é o Atlas? O que é um Atlas? Tirando esse do jogo. Tirando do jogo. Você aí, vamos fazer o teste de conhecimento, galera. Vocês sabem o que é um Atlas? Nível de burguesia, vamos lá. É, pois é, eles que é uma parte da casa que esqueceram aberto, mas não é o Atlas, é o Atlas, na verdade. Mas aí, a gente abrasileirou, né? É isso. E olha lá, o Travelers vai tomar pressão nessa side, Xangão. Se eu fosse ele, saía daí. O Wilson ainda tenta, né, sair dali também, mas agora complicou, porque vai ter que chamar na Clearwave. Cecília não tem Clearwave, é bom para destacar também, mas ali ele está um... É que dar um dive em Atlas é difícil, né, Xangão? Demais. É complicado, né? É, porque você aí tem que ter um controle da ultimate dele muito alto, saber que ele está sem ultimate. Se não, meu amigo, você está pulando na morte, literalmente, Rony. Com certeza, é complicado. Você chama no dive, ele usa a ligação direta e aí você só vai ouvir tu, tu, tu. Que aí você... Caiu na ligação. Caiu, caiu. Aí, tchau. E agora a gente acompanha aí rotações na tela, a gente acompanha... Olha aí, o astronauta tentando cercar por ali. O engraçado, olha o Zoro incomodando, não deixando o design farmar, cara. O design, nesse momento, ele deve estar tiltado, Xangão. É, ele deve estar aí nervoso. Sabem que o jogo é importante, o time não está conseguindo proteger sua selva, ele acaba eliminado pelo Race Boy. Abate garantido, pegam duas eliminações uma torta, ela conseguiu um abate, mas é muito pouco porque vai sendo perseguido. Pode ser eliminado aí no astronauta, ele sai o meia disco por ali, com o Shield. Devolve o Bilson, ele persegue a eliminação, ultimate ativada. Ele vai buscar o Drinks, ele tenta ganhar tempo por um lado e pro outro. O Bilson não consegue o abate. É o Drinksinho gaúcho, rolizeira. É o Drinks, na sua tela, não tem como. Drinks aí, jogou pra um lado, olhou pro outro, tupique jogador, passinho de jogador caro, daquele jeitão, esquivou, garantiu a fuga e tá aí, 5x1 nos abates, um total de dois objetivos até o momento, né, o Omega aí já garantiu duas Turtles aí em suas mãos. Daqui a pouquinho vamos ter aí a terceira ou aquele Lores de Zão Brabo e lá em cima, Xangão, olha a pressão que vai tomar agora o Rainbow. Sente a pressão do Neném pra cima dele, eliminação garantida, o Travels pega a eliminação, abate aí após a sequência de combo do design que ainda tenta buscar uma eliminação, tem que deixar aqui pro jungler. Ele sabe, ele precisa. O Travels aí na zoneia ganha tempo pra que o Silcindra aí faça essa torre, pelo menos dê a liberdade como no primeiro jogo pro seu atirador. Ainda viram o nome de Lennon pra cima do Vix, não pegam a eliminação, mas tenta aí pequenos abates a Zodiacs nesse momento, Roli. É, Xangão, tomando um Silcindra, eu achei que tu ia mandar um Silcão lá, lembra da equipe? Eu achei que tu ia puxar essa. Inclusive tem um time brasileiro com esse nickname atualmente. Não é a organização lá de fora, mas estão usando um timezinho aí amador que tá crescendo, legal ver eles, porém em detalhes, tá crescendo, tem que trocar o Knicks. É verdade, porque é de uma organização, é, o processo canta. E olha lá, o Raze tentou acertar por ali, o puxão não encontrou ninguém, o Travelers vai tentar ver essa oportunidade, né? Acabou ali utilizando, não conseguiu nada por ali, o Travelers quer aquilo, né? O Atlas tem um ultimate. Ô louco aí, tchau, né? Caçada fatal, puxou no gancho mortal e aí a eliminação é garantida, não foi pra rimar os nomes das skills, mas aí como se estivesse rimando, cantando uma música, o Ômega e sinergia garante o como pra cima do Atlas. Nossa, 들어. Detalhe, Rolizeira. Você não foi o Granger, mas você lançou a sonata da morte agora, hein? Se liga, se liga e nem foi sorte. Temos aí Tartaduga garantida nas mãos da Benedetta e a gente vê a vantagem crescendo por cima da Ômega sobre o Atlas. A galera lembrou de vários Atlas, então méritos pro pessoal. Lembrou aí do Atlas da Geografia, do mítico aí da mitologia grega também. O pessoal aí muito treinado nas histórias aí sobre Atlas, Mas agora o Atlas tá aí, é a classe de kill Tentando pressionar os adversários Não conseguiu, o Uranus botou a cara Será que vai puxar o Maltiwit pra cima dele mesmo? Olha Divisão corpórea Ele vai tentando reposicionamento Acaba sendo abatido O Flash foi pra morrer Morreu e perdeu o Flash O combo do... Da tristeza, né? Do desperdício, Holly É, Xangão Complicado, né? Olha lá, o Ling agora vai tentar fazer alguma coisa Eita Pegou o astronauta O design deixou o problema pra Esmeralda Quase, quase que ele é eliminado, Holly E olha que gancho comprido, hein? O cara puxou um astronauta Foi longe, hein? Foi buscar na lua Foi buscar na lua É Queda da lua crescente, né? Faz sentido Não é o Marco, mas fez umas pontes, hein? É, ó, piada com o nome de astronauta Marco os pontes Caraca, Hollyzeira, cultura, hein? Ah, que isso E agora aí vai na cultura e na malandragem O Raziboy, Ultimate Faz por ali essa caçada mortal Mas acabou sendo eliminado Ele ficou parado perante o Travels E aí fez a punição muito bem o Roman Duas kills nas mãos do Travels E uma nas mãos do Ling e do design É Olha, essas kills aí Eu sei que não é por mal Eu sou o Roman Muitas vezes eu pego os abates Não é por mal Mas vamos fazer uma falta gigantesca pro design Enquanto em contraponto O Rainbow tá pegando eliminação Após eliminação Ele garantiu um double Que agora tem três eliminações E o Dix Que é o jungle aí do time da Omega Tem quatro Sete kills Setenta por cento Dividido aí dos abates do time da Omega Entre gold laner E jungler da sua equipe Pra eles tá muito bom aí Tá maravilhoso Tá maravilhoso E olha lá A caçadora na mão do Rainbow E aí Xangão Dez Onze Agora quatro nos abates Mas ali era óbvio que ele ia boiar Era óbvio né Porque o astronauta Ele se dá muito bem no espaço Mas na água Não é pra ele né Ele tava no meio do rio ali Ficou boiando Exato Nossa Ficou boiando Que legal Top Nossa A gente tá ficando bom nisso É Ou ruim na verdade Ou ruim Porque é piadas ruins Mas é legal cara Que eu fico muito feliz Que o chat Por incrível que pareça Sem lógica alguma Aparentemente gosta de piadas ruins Talvez a gente tenha treinado A comunidade a se acostumar com isso Eu tenho medo das consequências aí Pra humanidade disso ter acontecido Por aqui o design vai fazendo Neste momento aí O bitolzinho O Zoro agressiva Se encontra por ali Se cumprimentam Respeitosamente Olha Mas não temos uma luta maior Afinal de contas A luta maior vai ser no Lord Se chegar a tempo A Zodiac Com certeza Xangão O Zoro tá lá embaixo Isolado Lordezão garantido Não teve nem contestação O Zoro tá lá Quietinho De boa Ele aí que tem Uma morte e quatro assistências Se tivesse dado Três espadas Na mão desse Zoro Ele tinha já dado GG Tem que tomar cuidado E agora a gente acompanha Xangão Como a Ômega Tá superior Só tomou aquele susto Contra a Zodiac E agora tá mostrando Que é outra equipe Outro nível Que gameplay tá fazendo Dominante Dominante Eu vou pedir pro Henrique CB Tentar pegar e desenhar Pra nós aí Por que que tá aí Com tanta vantagem O time da Ômega Cara a Ômega Soube trabalhar muito bem O Drinks tá ótimo Com a Benedetta Me surpreendeu demais E cara né O Atlas né Que Atlas aí Vem da geografia Vem dos mapas Vem de mitologia Grega Vai pra onde quiser Porque tá feia a situação E tá muito Nossa Eu pensava Eu esperava muito mais De um Atlas Mas como vocês dizem né O Atlas pelo menos Nos levels 1 e 3 Ele serve muito bem Pra puxar o AVE junto ao mid Pra conseguir rotacionar Junto a ele Mas ele acabava aí Você diria que é devido a ele Que eles estão atrás do jogo Claro Ele eliminou 6 abates Logo no começo do jogo Dando essa vantagem Dando drinks pra ele fazer Tudo que ele quer nessa vida aí Demorando um ano Pra fechar de repente O domínio de gelo Pra conseguir parar Toda essa regeneração Acredito que Seria uma das melhores coisas Mas pelo que eu tô vendo A Ômega vai fechar Sim essa partida hein Eles querem se continuar Aí sim se garantir Na MPL Brasil Por isso eles agressivam Na parte do superdeiro do mapa Tocaram pra ali Jogando que isso Supremidos Mas olha o que faz Mais uma vez O Franco do Razeboy Calibradíssimo Rainbow pega a eliminação Sanguinário Se livra do Atlas Outra aqui Em cima do Trevolos Que não consegue ficar vivo De 12 eliminações 7 foi em cima dele Rolizeira Nossa Xangão Tá difícil hein Mudou a estratégia Agora pode Do Digger Pode ter ido pro Atlas Agora né O Atlas feed aí Pode estar entrando no Meta A gente vê agora A pressão que vai tomando O Cecilion ali Não tá dando tanto dano Tá complicado mesmo assim E o Astronauta Tenta fazer a sua frente Ele só morreu ali Duas vezes O Design morreu apenas uma Mas não tá conseguindo Trabalhar também Tá difícil O Zodiacs não pegou a Bats Não conseguiu farmar Se o Cecilion tivesse pegado Alguma coisinha ainda Ainda tinha chance né Tinha leite ali Mas o leite Qualhou Xangão Azedor não vai ter É Ficou complicado Tem que errar E errar grosso O time da Ômega Pra que consiga O Zodiacs fazer o crime Porém tem um Lorde Na sequência Pra mim a Zodiacs Tem que contestar esse Lorde Tem que contestar Porque se depender Apenas do Clearwave É muito arriscado É muito arriscado A não ser que é claro né Eles vão aí fazer Talvez uma estratégia De tentar Uma jogada do Atlas Embaixo do Cristal Uma última tentativa Só que com três batismos lá Com três purificares lá Aí meu amigo Não tem muito o que fazer Não Se tiver aí guardado Esses itens aí Pra esses feitiços Pra isso Eles vão escapar também Vão Xangão E o detalhe né Quem precisa escapar Tá ali ó Tá lá Então ó O Frost não vai tomar ultimate Rainbow não vai tomar ultimate E é quem tá com dano O Drinks também não vai tomar É muito dash né Consegue se reposicionar Com facilidade Sair dessa ultimate Então realmente A Zodiacs não conseguiu Encaixar esse Atlas Glyve Divina agora Nas mãos do Bilson Pra tentar aquela Penetração mágica né Ó o Zoro Vai tentando incomodar Ali o design Nesse momento É Xangão Tá complicado pra Zodiacs E detalhe Olha aí que bonitinho Esperando aí Ficar aprimorado né Pacientemente É pacientemente Neste momento Vamos observando Aí uma Alcatéia de ômegas Tem um pause na minha tela É um meta pause De volta Rolizeira É isso aí rapaziada Pausou ali Talvez o Lord Pediu um pause Antes de ser agredido né Ele falou calma Deixa eu escrever uma carta Pra minha família Tempo pra dois Tempo pra dois Tempo pra dois Pra ver se o time da ômega Entrega os tacos Porque ali não tem Não tem o que fazer né Ficaram aí nesse momento Suprimidos Contra a sua base A Zodiacs E aí a gente começa Um exercício De futurologia E aí Se fizesse Lord Será que acaba o jogo Henrique Sebé Acaba Tá tranquilo pra eles Já estão acelerando o jogo Ele falou uma palavra 10k de vantagem 10k de vantagem Na real não precisava nem do Lord Eles não tão Guivando tudo já Não tão conseguindo Defender mais nada Mesmo se ficar mais uns 5 minutos Com as 3 torres caídas E os minions avançando Sobre eles Pra eles farmarem Eles voltam pro jogo E eu vou fazer agora Eu gosto de apostar alto Pra ganhar sozinho Se eles pegarem E não ganharem Agora o time da ômega Com esse Lord E o próximo Lord Que vai ter Eles perdem o jogo É Vindo futuro Que eu acho Vindo futuro Se perder dois Lords A ômega Se fizer o Lord E não ganhar o jogo A Zodiacs Vindo futuro Eles vão fazer o Lord O Atlas vai tentar Chegar lá Pra dar uma olhada Vai morrer no caminho Eles vão dar a win E o Lord vai tá lá De grátis E aí GG ômega Na real eles não vão nem sair Da base Eles vão fazer tranquilamente O Atlas nem vai fazer Eu também acho que o Atlas vai Sozinho E vai morrer Sozinho Pra quem tá 2,7 Pra ficar 2,8 é rapidinho É o minion tá dando Uma e-gold kill Então tá tranquilo É Já morreu tanto É aquele momento Vai que eu me consagro Vai que eu faço a play Imagina Ele pega na ult 5 Levanta E quando ele cai Ele garante o Lord Assim tá ligado Aí ele é a corda do sonho O Henrique CB Ele é um cara muito Pragmático É a palavra certa É meu trabalho Ele não deixa a gente sonhar Ele não deixa a gente Porque assim O narrador Essa é a diferença O narrador É o cara que quer criar um sonho Uma história mirabolante Cheio de emoções O Henrique CB Ele é frio e calculista É um schaub Sou analista Claro Ele vai acabar Eu gostei muito Pra falar a verdade Eu gostei muito Desse pique da Zodiacs Até mesmo Mas ele não foi Feito O time da Omer Ele não gostou mais Não, tá óbvio Pelo jeito que mataram Mas aquilo O Atlas nos lives iniciais Ele não fica sozinho Ele não fica Por mais que ainda assim Ele tenha redução De 50% de dano Quando ele usa A divisão corpórea dele Ele acaba Reduzindo aí Metade do dano Pra quem bater Mas se o cara Bate duas vezes No mesmo ano Ele Acaba aplicando Esse 5% Mas ainda assim Tá aí esse Lord Já foi aí aprimorado Vamos ver o que dá Vamos ver Bem O Roalizeira Perdeu a aposta dele Já o Atlas Não quis aí Fazer sozinho Vamos lá Primeiro já foi Ah não Mas eu esqueci Na hora da defesa Do Lord É Aquele aí Vai em frente Vai morrer sozinho Tu fez duas Tu fez duas Tu fez duas apostas Essa aposta dobradinha Esperto Lógico Bem Tá bom Vamos ver Ainda tem chance O Roalizeira Mas por aqui Tem chance Também o time da Omega De finalizar o jogo Eles agressivam Tenta uma ultimate Link por ali E vai ganhando tempo Design Meu amigo Agora Pegue o pombo Agarre o pombo Design Ah o time da Omega Focado demais Não vai perder tempo Queimar esse Lord Não é brincalhão Não é brincalhão Poderia ir atrás Garantir esse abate Mas iam queimar um Lord Mas não Tá lá Xangão Olha lá O Atlas vai sozinho Vai tentando ganhar Tempo Não acertou Divisão corpórea O ultimate por aqui Da Ivy Ela zonei muito bem É o Frost trabalhando Imparável O Rainbow Pega a eliminação Caiu primeiramente O Trevulus O Roalizeira E vai pegando bem na cal E vai pegando o kills O Rainbow Duas eliminações garantidas Não tem como Tá lá Vitória GG Omega segue viva Na MPL Brasil Roalizeira É Xangão Tá lá Meus queridos É eu voltei na Omega Como eu tinha visto Eu vi no futuro Eu sabia que ia acontecer isso Ah entendi Não na verdade Na verdade Quem perdeu Fui só eu Porque ele disse Que ia acabar Nesse primeiro Lord Não ia ter chance nenhuma E você disse Que o Trevulus ia Morrer sozinho Eu sou um sonhador Eu acredito nos sonhos Só que aí acordou do sonho O time aí da Zodiacs Agora está fora da MPL É Eu sou um sonhador Eu sou um sonhador Eu sou um sonhador